Sempre que eu tenho que ir pro interior Fico louco, tenho pressa É pra ver o meu amor Na bagagem nossa história feita com muita emoção É em forma de uma música que eu fiz no violão Vou de trem, vou de trem Eu vou de trem Pra pagar essa saudade eu vou mesmo sem ninguém Mas vou de trem No velho trem Tudo que desejo agora é reencontrar meu bem Quando chego no embarque surge aquela confusão Acabou-se as passagens, vou perder a condução Penso nela e no seu beijo me arrebento o coração Chego lá de qualquer jeito, de carona ou de fusão Vou de trem Vou de trem Eu vou de trem Pra pagar essa saudade eu vou mesmo sem ninguém Mas vou de trem No velho trem Tudo que desejo agora é reencontrar meu bem Esse expresso tá tão lento ou é só meu coração? Voando com o pensamento Voando com o pensamento aumentando esta emoção A cidade é pequena mas pra mim é o paraíso Pra aumentar nossa paixão vai ter festa do peão Eu vou de trem Eu vou de trem Pra pagar essa saudade eu vou mesmo sem ninguém Mas vou de trem No velho trem Tudo que desejo agora é reencontrar meu bem Vou de trem Eu vou de trem Pra pagar essa saudade eu vou mesmo sem ninguém Mas vou de trem No velho trem Tudo que desejo agora é reencontrar meu bem Mas vou de trem